Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, graças a uma liminar concedida pelo ministro Caires de Brito e graças também a um pronunciamento do general comandante militar da Amazônia, general Heleno Augusto, voltou ao centro de debate do país o problema da reserva Raposa Serra do Sol de Roraio. Uma questão preocupante, preocupante pelo risco de confrontação já agora e mais preocupante ainda porque não sabemos a que nos pode levar no futuro à demarcação daquela reserva. Senhor Presidente, eu falo a respeito com razoável conhecimento de Carlos, não por ser da região, às vezes um parlamentar pode ser profundamente desconhecedor de aspectos da sua própria região, mas é porque eu integrei a subcomissão do Senado há cinco anos, que essa comissão estudou o problema, nos deslocamos a Roraima, realizamos audiências públicas, resolvimos os dois lados. E realmente ali eu creio que o governo brasileiro, cedendo a pressão de entidades estrangeiras, cometeu um grave equívoco ao fazer a demarcação de uma área tão extensa, 17 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho de Sergipe, em áreas contínuas. Diz-se-á que as populações indígenas precisam de grandes áreas devido ao seu modo de vida, sim, eu concordo, quando são índios que vivem em estágio tribal, aldeados como foram os Yanomami. Eu dei total apoio à criação da reserva Yanomami em 1992 pelo presidente Collor. Os Yanomami são índios que, não aculturados, que vivem com seu modo de vida tradicional, da caça e da pesca, precisam se deslocar, é uma cultura itinerante, eles precisam de grandes espaços, sim, Senador, Tianviano. E só assim eles preservarão sua cultura e seu modo de vida. Mas, no caso da Raposa Serra do Sol, é completamente diferente. É uma grave deformação da realidade querer comparar as duas situações.